Os novos de março, essa coluna apenas e o safado dos pombos estão descendo aqui ó As roninhas aqui na frente também, as roninhas aqui ó Ela vem pra comer comida que eu ponho aqui sobre a cocheira Tá vendo aí ó? Duas, três roninhas ali na coluna Já fica nas peças e vem comer aqui na cocheira E aí 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 As roupinhas descendo ali, olha só elas no chão ali, olha só elas subindo e descendo, E as roupinhas descendo, olha só as roupinhas descendo, e olha só o ponto dentro, olha só, lima, ruminha, cabelo de cima, cabelo de dentro, azul não acabou de tomar banho, aqui o piloto desse carval aqui, essa janela, e aqui a comida das morinhas, elas chegam aqui, rola, aperitivo, calma no carro, ficam tudo aqui, rola o alimento, os pombos não, os pombos eu boto sempre pra correr, mas, como hoje a minha folga, eu estou me encantando, pra me divertir com eles aqui, entendeu? Eu me diverti com todos eles aqui, cuido das minhas orquilhas, minhas ganhadas, minhas ganhadas, me diverti com isso também, faço o meu trabalho, minhas orquilhas lindas, minhas orquilhas, é o trabalho que o coroa aqui faz, que desenvolve, não sei lá, recorre as minhas, entendeu? é um trabalho incrível, né? Minhas orquilhas de cifreira, né? Trabalho do coroa, ó, e vai aqui ó, 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 arquilhas, aqui ó, deu? ela vai aí, e tá lá, é um trabalho do poder, né? E vai chorar por essas asquillas, ela é linda! Outra linha aqui da inveja. Essa é a torcida. Olha isso, esse malandro. Estou descartando. Aqui é o espaço preto descartador. Estou descartando.